Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a missionária Elaine e nós estamos aqui para uma festa. Isso, e você é o nosso convidado, porque este mês nós iremos falar de algo muito especial, que é sobre a amizade. E o que é a amizade? Amizade é usar suas palavras e ações para mostrar aos outros que você se importa. Então, definitivamente, é um motivo de alegria, é um motivo da festa, né? É uma festa na rua? Não, é uma festa no bairro, é uma festa no seu quarteirão, na sua casa, que nós iremos fazer uma festa, o quê? Sobre a amizade, falando sobre a amizade, que é tão importante para nós, né? E Deus se importa muito com a amizade e acha isso muito importante para as nossas vidas. Tanto é que em Provérbios 17, 17, que é o nosso versículo para decorar, que fala assim, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Provérbios 17, 17. Vamos repetir de novo? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Provérbios 17, 17. Nesse versículo, Deus nos fala que um amigo a gente tem que amar sempre e quando a gente tem problema, ele se torna um irmão para nós, quer dizer, fica muito chegado, é muito irmão, porque ele nos ajuda, ele sempre está do nosso lado, um amigo verdadeiro, né? E no livro de Eclesiastes, na Bíblia, no Antigo Testamento, tem vários versículos que falam sobre a amizade. Em Eclesiastes, muitos acreditam que é o rei Salomão que escreveu este livro. O rei Salomão é filho do rei Davi. E ele era muito jovem quando Deus falou assim, Salomão pode me pedir qualquer coisa, me pede riquezas, reinos, tudo que você quiser que eu vou te dar. Mas o rei Salomão simplesmente quis sabedoria, sabedoria. Então, nestes versículos que iremos trabalhar sobre a amizade, tem muita sabedoria de Salomão, daquilo que Deus deu para ele. Então, olha só. E por que a amizade é tão importante? Porque, primeira coisa, com os amigos a gente faz mais coisas juntos. Isso mesmo. E Eclesiastes 4, 9 diz assim, melhor é ser em dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, é bem melhor a gente estar em dois, três do que somente um. Então, por exemplo, se você quer fazer um acampamento, você quer acampar fora, montar sua barraca, você pode até montar a barraca sozinha, mas vai ser difícil demais, né? Então, se tiverem dois, melhor ainda. Se você quiser montar uma banda, você pode tocar uma bateria legal, tocar um violão sozinho, faz uma música. Mas, olha só, se tiver uma banda completa, né? Seus amigos, um canta, um toca bateria, violão, baixo, outro toca sax, né? Então, fica uma banda bem melhor, bem mais bonita. Então, é bem melhor serem dois do que um. Assim diz Eclesiastes 4, 9. Tem outro versículo, Eclesiastes 4, 10, que diz assim, Porque se caírem, um levanta um companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, um amigo também, ele nos ajuda a levantar. Quando você está triste, o seu amigo vem e te ajuda, te dá ânimo, né? Pra você dar a volta por cima. Então, te levanta. Te levanta o seu astral, pra você ficar mais feliz quando você está triste. Outra maneira também, é se você não for muito bom de matemática, Aí, o seu amigo já é bom de matemática, ele te ajuda nas frações, né? Na matemática. Então, esse versículo, Eclesiastes 4, 10, fala Porque se caírem, um levanta o companheiro. Né? Então, é isso aí, pra ficar melhor, pra ficar animado. E Eclesiastes 4, 12, fala que os amigos se defendem. Olha só, 4, 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Os amigos se defendem e falam que o cordão de três dobras não se rebentam com facilidade. Nós temos aqui, ó, uma corda. A corda, ela é feita de vários fios. Por isso que ela é forte. Por isso que ela é forte. Se você tem bons amigos, né? Amigos verdadeiros, não vai se rebentar com facilidade. Agora, se for um fiozinho só, rapidinho rebenta, não é? Não. Então, com amigos verdadeiros, o cordão bem forte, ele não se arrebenta sozinho. Então, é um amigo que você confia, que você conta as coisas pra ele. Ele confia em você, você confia nele. Também, um amigo não te deixa sozinho numa festa, ou de lado, ou numa brincadeira. E não é qualquer coisa também que separa essa amizade, não. Não é ciúme, não é briga. Que vai, ó, separar esses dois amigos. Esses amigos, de jeito nenhum. Então, é isso que Deus quer com as nossas amizades. E Deus quer também que a gente escolha com sabedoria os nossos amigos. Amigos que te aproximam de Deus. Principalmente, amiguinhos. Principalmente. Amigos que façam você chegar mais a Deus, a confiar mais em Deus. Então, um amigo que faz você se aproximar de Deus, é aquele amigo que ora junto com você. E te lembra de quando Deus respondeu muitas das suas orações. Respondeu a oração dele. Então, este amigo é um amigo que deixa você mais perto de Deus. E faz você lembrar que Deus é poderoso. E está sempre comigo. Está sempre com o seu amiguinho. Está sempre com você. Então, Deus quer nos ensinar, em Eclesiastes, que os amigos, eles fazem mais juntos. Os amigos, eles se ajudam. Os amigos se defendem. E os amigos fazem com que a gente se aproxime mais de Deus. Então, vocês podem buscar a Deus juntos. Então, vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a ser esse amigo primeiro. E que a gente possa escolher sabiamente os nossos amigos. Então, fecha os olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada, Pai, porque em Jesus nós temos um amigo verdadeiro. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a escolher sabiamente os nossos amigos. Amigos que nos ajudam. Amigos que nos defendem. Amigos que nos fazem nos aproximar mais do Senhor. A amar mais o Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Cristo Jesus. Principalmente agora nesse momento que estão começando as aulas. Que o Senhor os ajude a ser amigos verdadeiros. E que eles possam encontrar amigos também verdadeiros. Obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então, crianças, vamos ser amigos verdadeiros. E vamos sempre pedir a Deus para que nós possamos escolher os nossos amigos. E escolha de uma maneira sábia. Escolha seus amigos com cuidado. Repete comigo. Escolha seus amigos com cuidado. É isso aí. Porque um bom amigo, a gente faz mais coisas juntos com ele. Eles nos defendem. E nos ajudamos. E um verdadeiro amigo faz com que a gente ame mais o Senhor. E possamos buscar juntos ao Senhor. Tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar mais sobre a amizade. Amizade. Em alguma história bíblica. Qual será? Então, fica ligado. Tá bom? Beijo. E tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.